Nossa, Vato, tô te falando, Vato Aquele bagulho que tu trouxe da quebrada tava legal Mas essa coisa é pra criança, é doideira pura Mas esse aqui é o que pega Usa só um pouquinho E olha só, cê acha que tá montado num dragão, tá ligado? Eu sou obrigado a falar Não usem drogas Enfim Se liga na motoca, parceiro, ó Eu vou roubar, é minha já É do Marcão, porque se não der, ó É treta, mas já? Demorou A cinela vai cantar Triple vala Esse é o Marcão, ó Toquinha rosa e roupa de preso Roupa de preso, de prisioneiro Opa, dinheirinho pra nós Que que foi, tia? Tá passando mal? O que que cê tem? Olha, danada, é anti-choque O Marcão é tão ruim, mas tão ruim que ele dança na cara das inimiga Mãe do céu, o que que tá acontecendo? Não te interessa, cara sua aí Olá? E essa touca aí, mano? Sou eu que posso usar touca E a senhora também Fica bem manso aí Tá achando que eu tô pra brincadeira? Mó chuva o Marcão aí, de boa Ó, tá nem ligando, de boa, ó Ô Edu, jogar mais dois dogs, mano Porque o Marcão é ruim Tô aqui, moleque, tô aqui, ó Ó o bicho aí, ó Ô Marcão, tá de boa, mano? Ei, qual foi? Vai se fuder Tá grosso Rapaz, rapaz Pera aí, vamos parar aqui, vamos dar uma olhada Galera, dá uma olhadinha nisso aqui Vocês querem me lavar também, quer? O Marcão quer ser lavado Com que sentido? Maluco, hein? Quero dançar também, vai Me dá câmera aqui Ah, psicopata É teu pai Ó, tia, faz uma pose aí, tia Vamos bater uma foto? Pô, eu não vou fazer, não? Não Ó isso aqui, ó o Ubisoft O que é isso aqui? Olha aí, bugou a rabudona Não sei de nada Galera, eu vou trollar Eu vou trollar a outra ali de azul ali, ó Vai! Que ladrão o quê? Olha que meia doida Que ladrão, as ideias aqui É tudo hack, fi Aqui é doido Espera um pouco Ela não tá entendendo nada Não, não, não Esse carro é meu Quero ele ir pra mim Sai do meu carro Que seu carro o quê, fia? É meu Olha aí, ó, Ubisoft Olha aqui Se reclamar, vai ter novo grade Olha, bug na cara de pau Olha aí, ó, Ubisoft Que que é isso aqui? Vem! Que que é isso aqui? Eita, levou a mulher bugada Olha lá, moleque Quem acha a graça dessa situação? Irineu Diga, qual é o tipo de emergência? Não me dê dura Foi bug, não foi culpa minha Não me dê dura Má ideia É, cara Mas que porra É, bom correr mesmo, morena Que não te passa Entendeu, velho? Que? Ah! Cadê o carro? Sumiu! Hein? Ô, Ubisoft Eu tenho que bater um papo com você Porque as coisas aqui Tá, né? Tá absurdo aqui Que que tá acontecendo aqui? Vejam só que árvore bonita aqui na frente Vocês tão vendo aí? Árvore bonita aí Olha, velho, que árvore da hora, ó Bem bonita a árvore, né? Não acredito Sério Acho que só em outra vida pra ter sossego Foi mal, pô Só queria ver a bundinha É você, mano Seu bundão Cracudão do caramba Fica aí cheirando cola de sapateiro Fica aí, ó Olha o que eu achei, galera, ó Pena que não tem um carro Duas horas depois Se liga só na minha caranga, moleque, ó Pesadão, moleque Bora Esse senhor marca um bicho que dá zerinho Força Maria Roda o vião agora Como é que é? Calma aí, vamos parar aqui Como é que pode? Uma pessoa que mora na rua tá cheia da grana Ladrão Roubei É agora, galera Cê é louco, fi? O carro deu um grau no ar Que lugar é esse, cara? Olha isso aqui, galera Esse lugar aqui é o gueto, mano É o lugar mais humilde aqui de San Francisco Ei, você é um hacker Vai, dá um fora daqui É o quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Pega ele Que porra é essa, marreco? Olá, morena Como cê tá? Quer tomar um café? Um suquinho de laranja? Não acredito na cara de pau dessa criatura Ah, é assim, é? Vou te passar o sarrafo Vai se foder Olha, morena, pera aí Babaca Sai fora, babaca Tá bom, tá bom Eu saio, tá bom Eu saio Não posso falar É a mãe Ô, morena Pera aí, morena Por que tá brava? Por que tá atacada, hein? Por quê? Eita, ó Essa morena é pesada, hein, galera Moça Chegou a polícia Cara só com a arma Mano Eita, galera Atira, atira, atira Mano Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Bora, Marcão Vamos lá Olha esse carro que foda Se liga Eu também quero dançar Eu também quero dançar Nossa Tá atacadinha, tá? Você tá atacadinha? Tá no cu Aí, quer beber alguma coisa? Vamos lá tomar um suquinho de laranja Vamos relaxar Não quer não, né? Ninguém nunca quer Ninguém nunca quer sair com o Marcão Olha a treta, olha a treta Olha a treta Quem você pensa que é? Tal do mula Treta Errou Olha Nossa senhora Nossa senhora, galera Olha Maluco Capotaram a mulher É sério mesmo Capotaram a mulher Aqui, chama a ambulância Chama o Samu Acorda, mulher Ô Bateram nela, véi Que isso? Não vi Hoje, quer um cara aqui do nada? É hora da vingança A vingança nunca é plena Mata a alma Caralho Bora Cheguei chegando Cheguei chegando Tira o foda de mim por quê? Faleceu Essa peça que eu queria Que loucura Não Por que tá fazendo isso? Só na cachaça, ó Aí, vacilão Se ferrou Tá encando porque tá enchendo a cara aí Aí, você guarda Aí Ué O que ela fez? Vai lá, vai lá Eita Eita Mano Vem E aí, tia A senhora tá presa? E, tipo assim Você não vai fugir não? É a chance Você pode abrir a porta, ó E sair vazado É Não, não pode mais não Chegou o guarda Não, o guardinha não quer nem saber, ó Bora dar ré Vai brincar no carro dos outros, imbecil Esse carro não é seu Fica quieto aí Bora, galera Vamos lá Pera aí Olha a mulher Nossa, véi A mulher deu uma piruleta Piruleta Vagabunda Pra cá Só no zigue-zague, ó Tudo pelo celular Porque o Marcão é doido É ruim Vixi, Maria Olha a cagada, olha a cagada, ó Peraí Mano Não fiz nada Ô, seu cracudo do caramba Nem te conheço, fi Vem forgando, não Vamos nessa É, mano Casei um cauzinho aqui Um cauzinho aqui Um cauzinho bem de leve Pirar uma ondinha, né Acelera, acelera Acelera, por isso Vamos lá, acelera Acelera Eita, véi Pega o fogo, bicho Vem cá, vem aí A cadeia tá te esperando Que esperando o quê, fi Vou picar a mula E aí, mano Você tá perdido? É, galera O cara tá perdido, ó Eu acho que eu sei como ajudar ele A polícia pode informar ele das coisas Isso, leva ele lá Vai lá, tiozão Sai fora, véi Sai fora Sai fora É bom que você é vazado Vai Aê Passei o hack no barquinho, véi Aqui, polícia, ó Aê Seu otário Que tem coragem Tá, é Vira pra cá Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Vai tomar um banho Vejam só, vejam só Quem tá aqui Será que eu acho o Geraldo? Ô, Geraldo Geraldo Vamos lá, bora, Marcão Bora Olha o bicho mergulhando, ó De toque tudo Já Vou pegar a câmera Peraí, peraí Peraí Orra Nem as foca, gosta do Marcão Olha quem tá aqui Olha só, foi libertado da cadeia Polícia Vai ter que responder Aê, chegou o zome Já vai enquadrar já, fi Ah lá, tá fugindo Vamos pegar Bora, polícia, bora Pega, 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 pega Pega ele Pega ele, aê Polícia Mãos onde eu possa ver Isso Enquadra o caranguejão Carameleante, fi Aí, ó Fugitiva da polícia Vai pra cadeia, ossário Tá em cana, mano Quê? Não sei de nada Cacete, cara Muito maneiro Olha a boca Dá licença, dá licença, dá licença Olá Eu vim tomar um café É Aqui? Cadê, cadê, cadê? Achei Galera Olha a música que eu achei aqui no Hot Dogs Meu Música brasileira aqui no jogo Eu sou obrigado a falar Escuta Parou Senão o flag vai comer solto Se liga na caranga, moleque Ó Acelera E aí, cadê a mulher? Chegou a doida Olá E aí Quando eu quiser, tô pronta pro primeiro salto Então vamos nessa, filha Aqui tem coragem Acelera Belo salto Uou Vamos nessa Você tem o dom Aqui é doido, tia Olha aí, mano Belo salto Então, quantos seguidores tem o seu canal? Quase um milhão até agora Mas tá crescendo Muita gente vai ver Ó, a tia faz vídeo, véi É youtuber, ó Mandando bala nos vídeos aí Acelera Você tem o dom Eita, em cima do prédio Mano Belo salto Divertido Você é demais Falou, tia Abraço E galera, se inscreve no canal dela Eu não sei qual que é Peraí, seu guarda Peraí, seu guarda Olha aí Olha aí Eita Foi tomar uma ducha Bicho tomou um banho Peraí, cara Não fiz nada, cara Olha aí, o outro também Vai lá, tiozão Segura aí Segura aí, mano Fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Eita Que isso? Ó, Ubisoft Ó, Ubisoft Que que é isso aqui? É uma gravidade Então você é um homem-estátua Tá em cana, eu não gostei Eu não gostei Vai vacilão Eu não gostei Eu não gostei Acaba com isso Eu vou te mandar Para uma ambulância Ou para um lecropério Ah, é? Então vem Tô ouvindo Você perto Pega o outro Aê, Marcão Mais um aqui Pega, Marcão Aê Tô chegando para a vala Vem cá, danada É hora da vingança Esse aqui me matou Aquela hora, né? Capota esse também Capota É tudo de gangue É tudo meliante Capota Ah lá, tá fugindo Vamos atrás Capota Vai, Marcão Aê, entrada proibida Ah, é? Galera, eu vou nessa aí Joguei aqui um hot dogs E, véi É cada coisa que acontece É cada uma, véi Acelera, vamo lá Eu vou nessa, maluco Falou, Marcão Valeu, galera Valeu Falou 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 Falou